e aí estamos aonde praia grande a gente está em praia grande só que não porque a gente está em praia grande de ubatuba então praia grande são paulo só que não é grande são paulo só que de ubatuba que tal essa câmera aí dá pra ver direitinho não dá não no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a praia grande de são paulo só que não vamos carregar lá na areia lá não mostrarei E aí Tchau, tchau. 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 Pronto, está gravando O que é isso? Um barco? Um barulho de barco, não? Não é um barco É algum motor lá do outro lado Aqui eles usam barco a vela Barco de trabalhador é motor Barco de pescador é motor Entendeu? O cara que é riquinho usa barco a vela Entendeu? Ele vai ver o vento Nossa, eu quero ser um desbravador Aí ele puxa a vela pra cá Puxa a vela pra lá Não quer saber de barulho Agora o pescador sim Aquele motorzão Nossa, você viu? Borboleta? Não vi Pode que seja a vela na minha cabeça Você é uma traída por borboleta É porque você é uma borboleta Ela é uma lagartixa, não? Uma lagartixa vira borboleta Você tem certeza que você está falando? Uma lagartixa? Uma lagarto? Lagarto, né? Se fosse uma lagartixa Viraria um pterodátil, entendeu? Você falou um monte de coisa Eu não tiro o sarro de você Mas se tem uma piada A gente tem que tirar um sarro? Só porque eu falei lagartixa 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 Olha o cara ainda Ficava na praia Não está nem aí Não Mas ele vai passar longe Para a montanha Deixa eu ver Praia da enseada? Mas todo lugar Toda praia Tudo tem uma praia da enseada Todo lugar tem, né? Você fala para o pessoal Eu fui na praia da enseada Eu fui na praia da onde? Tá brincando É, só que essa aqui não é Essa aqui é de... Uba Aqui é de uba Uba, uba chuva Não está chovendo Chega de filmar Deixa eu ver se minha cara está boa Muito bem Qual é essa praia? Vai, vamos brincar É Isso E como você chegou aqui? Eu cheguei de carro A gente foi na praia grande A gente foi na praia grande Eu vou tomar um super café da manhã É, tomei Comer um papel, comer um quente, café Bom, presunto e queijo Pão de queijo, café com leite E bolo É um cachorro E bolo É, ele tem uns buzes Que da hora, né? Tipo um bolo de coco Sei lá De leite de coco Era bom Aí a gente A gente foi para a praia da enseada Não, essa é a praia da enseada A gente foi para a praia grande Depois a gente foi para a paninha Tinha um mirante lá E depois Essa aqui É a praia mais gostosa Por quê? Até agora Porque é uma praia reta Calma A água é branquinha O mar é muito calmo E ela é bem larga É uma praia para quem gosta só de ondinha Quem gosta de ondinha, filhinha ou criança Muito boa a praia E verde, né? Muito verde Ó os verdes Ó os verdes Muito verde Muito verde Lembra assim um pouquinho Uma praia da Bahia Assim mais ou menos Bem parecido até Pronto, tá?